Música Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Assim como ocorreu no primeiro turno das eleições, as Forças Armadas auxiliaram a Justiça Eleitoral no segundo turno em operações de segurança e no apoio logístico. Ao todo, 456 municípios de 11 estados foram atendidos com ações de garantia da votação e apuração. Outras 119 localidades, em 9 estados, receberam apoio logístico para distribuição de urnas, transporte de servidores e materiais. A atuação das Forças Armadas ocorreu a partir de solicitação do Tribunal Superior Eleitoral. Em apoio ao Corpo de Bombeiros, a Marinha do Brasil efetuou um transporte aeromédico de emergência no Pantanal Mato Grossense. Uma mulher de 61 anos com suspeita de lesão na coluna foi levada de helicóptero da região de Ecolândia até o Complexo Naval de Ladário, no Mato Grosso do Sul. A paciente foi encaminhada para atendimento na Santa Casa de Corumbá, no estado. A Força Aérea Brasileira realizou o transporte de um coração de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, para Brasília, no Distrito Federal. Em 2022, a FAB já cumpriu cerca de 242 missões de transporte de órgãos. Corações e fígados ocupam os primeiros lugares em solicitações de apoio. Para ficar por dentro dos assuntos da defesa, acompanhe nosso site e as mídias sociais oficiais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho